Mas vamos falar aqui sobre a greve dos pilotos e comissários. Parece que segue mais um dia de greve que está acontecendo. É engraçado que isso está sendo coberto com avidez pela imprensa burguesa. Por que será? Eles estão cobrindo tanto essa greve. Eles estão atrapalhando muito a vida da burguesia, parece. Interessante. Ele fala que... Vamos ver aqui o que a própria imprensa fala. Eles atacam a greve falando que... Eles estão aqui. A greve dos pilotos e comissários entra em seu segundo dia com paralisação em nove dos principais aeroportos do país durante a manhã dessa terça-feira. 20. O movimento teve início e tal. A greve dos pilotos e comissários, segundo dia, continua a afetar voos. É óbvio, né? Você faz uma greve de pilotos. Se não afetar os voos, então não é greve. O problema aqui é que a imprensa está atacando os sindicatos, né? Que está ligado à greve aí, para que ele cumpra a decisão do TST, Tribunal Superior do Trabalho. Que ele determina que apenas 10% dos trabalhadores podem estar em greve. 90% tem que continuar trabalhando. A gente até colocou aqui ontem esse absurdo, porque nem no dia normal 90% de pessoas trabalham numa empresa. Sempre tem um grupo de pessoas que estão de férias, outros estão de licença, outros estão doentes. Sempre tem várias questões, né? Então, aqui é um ataque. Esse acompanhamento da imprensa burguesa aí é para atacar e forçar que a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, esses juízes que ganham milhões aí por milhões, né? Enquanto os comissários e os pilotos não ganham esse tudo. E a outra coisa que eles querem é aumento salarial e melhoria da condição de trabalho, Chico. Aham. Não, fala a verdade. Tem uma coisa mais simples do que uma reivindicação dessa? Aumento do salário e melhoria das condições de trabalho. E está falando do pessoal que pilota os aviões e cuida disso. Imagina, né? Pessoal... Mas aí está aí, é uma campanha da imprensa burguesa contra a greve. E a greve é simples. É uma paralisação das seis horas da manhã às oito. Isso porque... Uma coisa interessante é isso porque são pilotos de avião, né? Imagina se fosse uma greve de metalúrgicos, uma greve aí de... Não de pilotos de avião, mas de pilotos de ônibus, né? Motorista de ônibus. Imagina se fosse isso daí, né? A campanha ferrenha que a imprensa faz quando é assim, né? Eu vou te falar uma coisa para você aqui, ó. Em dias normais, os aeroportos têm mais atraso do que esse aqui. O pessoal fala aqui, ó. Por volta das sete horas, os painéis dos aeroportos mostravam que havia voos atrasados em Congonha. Em São Paulo, foi sete voos. Em Santos Dumont, no Rio, dois voos. Guarulhos, um voo. Um voo atrasado. Porto Alegre, um voo. Está até funcionando melhor, pai. Eu acho que... Não sei, viu? Eu acho que tinha que radicalizar essa greve aí, não deixar acontecer nada. Devia ficar o dia inteiro paralisado. Estão ficando duas horas apenas. Então segue aí o nosso apoio aqui do PCOS, greve, que eles consigam o que precisam. Exatamente. Deixa eu agradecer aqui a companheira LC21.